Meu vidro já está acostumando legal, então o que eu vou fazer? Vou botar mais uma fileira aqui, vamos pirar mais o cabeçote, eu vou abrir mais quatro cartas aqui, baralha, vai ser vendido separadamente e não vai ser caro, nós estamos tentando o mais barato possível que a gente conseguir e vai vender também cada módulo separado, por exemplo, eu quero só as cartas de notas, eu quero só as cartas de acordes, eu quero só as cartas de ritmo, só as cartas de compasso, só as cartas de intervalos, tudo separadamente também, vai ser vendido. Tirei um ré bemol, tríade de ré bemol, tirei uma tríade de lá, dó, putz, aqui vai dar um negócio louco, porque eu tenho uma tríade de dó sustinido e eu tirei uma tríade de dó, aqui vai dar meio tom, vai ficar muito doido, vamos ver o que vai acontecer aqui. E aqui uma tríade de sol bemol, então olha que louco, eu vou entrar com uma tríade de ré bemol, sobreposto a tríade de fá e a tríade de lá bemol que eu já tinha. Aqui eu vou entrar com a tríade de lá, sobreposto a tríade de si, a tríade de mi que eu já tinha, ou a tríade de dó, sobreposto a tríade de dó sustinido e a de sol que eu já tinha. E agora eu vou entrar com sol bemol, sobreposto a lá sustinido e a de mi que eu já tinha. Vai ficando cada vez mais interessante. Ré bemol, Lá, Dó, Sol bemol, Ré bemol, Lá, Dó, Sol bemol. Só aqui já deu um som maluco. Olha, isso aqui já saiu meio um erudito, assim. Vamos ver. Vamos lá. Tá tudo certo, aí travou. Vai. Nossa, cara, tá muito louco isso. Mas tá bonito, tá vendo? O ouvido vai acostumando. Agora eu vou improvisar. Ré bemol, Lá, Dó, Sol bemol. Vai. O que é isso? Quer dizer, qualquer uma dessas linhas que eu tocar, vai dar certo aqui. Outra coisa, quanto mais acorde sobreposto eu colocar aqui, mais vai dando tudo certo. Vai chegar uma hora que eu tocando uma escala cromática em tudo aqui, tudo vai dar certo em tudo. Quer dizer, já dá, né? Já dá. Mas, assim, eu tô tocando teoricamente o que tá mandando aqui, né? Eu posso tirar, imagina que eu tenho isso aqui pro baixista, a primeira linha, a segunda linha eu tenho pro tecladista, a terceira linha eu tenho pro guitarrista e eu tiro uma quarta linha pro saxofonista. E o cara só improvisa na tonalidade que sair pra ele. Vamos simular isso. Quer ver? As possibilidades são muito grandes, cara, porque eu só tô mexendo com o tríade, nem abrir os acordes ainda, nem ritmo, nem nada. Ficaria o dia inteiro aqui fazendo isso. É paulada, mano.